E aí galera, deixa eu perguntar pra vocês, vocês tem um time Legend? Sim, totalmente Legend, só com jogadores normais? Sem nada de Icon, só jogadores Legend normais, vocês tem? Sim, porque eu tenho um time só de Legend e hoje a gente vai jogar com ele E nas últimas semanas aí chegaram dois reforços pra evoluir muito o nosso time, melhorar muito Cara, tá bem legal, tô curtindo muito jogar com ele e eu vou mostrar isso pra vocês agora Então vem comigo e vamos jogar com um time só de jogadores Legend, vamos lá Mas antes, você é novo por aqui, gosta de Packing Up, gosta de Gameplay Online Mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo Também, se você quiser me seguir aqui no Instagram, arroba Carvalho Play, tamo junto É isso, então vamos aqui montar nosso time, quer dizer, já tá montado, vamos aqui em gestão do time E olha esse time, top né? Vem aqui E pra você que não viu ainda qual foi a nossa novidade, aqui ó, Fernando Torres, uma delas Aí você fala, André, mas tu já jogou várias vezes com o Fernando Torres Sim, outra novidade, Rummenig Rodei e consegui ganhar Rummenig normal Já tenho o Aiko, agora eu tenho o Rummenig normal, muito bom E cara, Rummenig normal também é bem apelão Finalização boa, velocidade Mano, cara, é muito bom E eu tô curtindo muito Além desses jogadores normais aqui, eu tenho outros Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vou botar aqui, pô, tipo de carta, confirmar Além desses Legend, eu tenho esses outros aqui, ó Tenho alguns, cara, bastante na verdade Mas isso fica pra outro dia Cara, era bem legal Esse time aqui eu montei praticamente no PES 2019 Foi uma das poucas coisas que passaram Que era muito legal, cara Porque, mano, comparado aos Icons Tirar Legend normal no PES 2019 era muito fácil Se você se organizasse bem Cara, se você não fosse muito gastador de GP Você tirava Legend normais muito fácil Naquela época eu só tinha jogador normal Legend normal Mas, cara, você tirava Legend muito fácil Eu mesmo montei meu time de Legend Todo na temporada passada E, cara, eu me divertia muito Então vamos agora jogar com esse time Esse é nosso time Vamos pro online e ver se a gente consegue vencer A missão aqui é vencer Bora lá Atualizou os dados Nosso primeiro adversário Vamos ver O cara tem 1.125 Nosso time veio como? Rummenic Fernand Torres veio pra jogo Nosso ataque veio muito monstro Nossa defesa também, cara Curti Vamos ver se a gente consegue ganhar O time nosso adversário tá aqui 4.800 de força É um time legal Donnarumma da seleção Esse Donnarumma é monstro, hein Bora lá Vamos ver se a gente consegue vencer E, mano, fala aqui nos comentários Quantos Legend você tem? Quantos Legend você tem? O que é que eu vou fazer? Vou tirar Colocar o Maradona, cara Colocar o Maradona Uma coisa que eu tenho que fazer mais vezes É jogar com o meu time Legend, cara Porque, mano Ter um time Legend é muito difícil Então você tem que aproveitar muito Eu tenho e eu não aproveito tanto, assim Eu deveria aproveitar bem mais Porque, mano Jogar com esses caras São muito fera Maradona Deu errado Mas deu certo Na verdade Nedved Nedved É um cara Que eu acho Muito bom, velho Muito bom mesmo Vamos colocar aqui O Paul Skull Ah Muito longe Olha isso Nedved Essa bola é tua, cara É, até que não foi ruim demais, não Roberto Carlos O Menig Chegou Donnarumma É, o cruzamento não foi lá essas coisas Roberto Carlos é o rei do cruzamento Mas só que dessa vez Paul Skull Mano Esse é um dos melhores Normal E Icon Ó Olha isso Passou Nossa Eu fui tocar Deveria ter chutado Bora 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 Nossa, hein Que isso Campeão Monstro Salvou Roberto Carlos Aqui ó Nedved Aqui ó Maradona E aí Falta Ah Não deveria ter chutado Deveria ter tocado Só que eu pensei que ia ganhar vantagem Só por causa disso Roberto Carlos Beckham Legend contra Legend Opa Brinca com Roberto Carlos Brinca Maradona Nedved Hum Respeito Filhão Tá pensando que vai ter Vida fácil Não vai não Boa Maradona Aqui ó Nossa Maradona Não conseguiu Cara Não conseguiu É Velho O negócio vai ser complicado O Zé Lançamento Vai Apelar muito Dessa vez Aqui ó Nedved De errar Vamos Zanetti Aqui ó Fernando Torres Fernando Torres Não vai O Fernando Torres É muito ruim de cabeça Cara Cruzar pro Fernando Torres É inútil Vamos aqui ó Menino Não dá de avançar Então Vamos fazer o que Vamos tentar Fazer isso Mano O Varane é muito absurdo Cara Esse Varane é um absurdo Na moral Como que esse cara Joga assim Vai dois Em cima É isso Zero a zero A gente jogou melhor Só que Não conseguimos Fazer gol Atualizou os dados Nosso adversário Tem 1143 Ele passou Até o ID Dele O cara Tem Top É isso Romário Ele também É muito bom Ele tem como Centravante Nada mais Nada menos Que o Van Basten Mano O Van Basten Tem uma finalização Muito boa 1m88 O Van Basten É top É um dos centravantes Que eu queria ter Vamos nessa O Van Basten Já tocou na bola Eu acho que o Van Basten Se eu não me engano Ele fica 97 Eu acho que esse Não tá full ainda Aqui ó Esse aqui é o Berkamp Ótimo jogador Ótimo Eu tenho ele Aico Na minha conta secundária E é muito monstro Vamos ver aqui ó Lá na minha conta secundária Ele joga de meio atacante E fica 90 97 É isso Vamos ver aqui ó O Kroif Que ainda vai Não Aqui ó Rummenig Tá lá 1x0 Vamos Bora garoto É isso 1x0 Rummenig Vamos Carlos Roberto Carlos O normal Já é um mito Cara Olha o que o Romário Fez cara Que isso Olha o que o Romário Fez Olha essa jogada 2x0 O Romário Mano Participou muito bem Desse gol Show Jogada na ponta Show de bola Boa Bruxão Vamos lá Aqui ó O cara não vai sair com O goleiro Não saiu Mas o goleiro Ah O goleiro fez milagre Que isso cara Que defesa Aqui ó Paul Scholl O cara que tem um passe alto Muito bom Para outro Que tem um passe alto Muito bom Mas agora o Xhaka Ficou com ela Ainaldo Contra Roberto Carlos Roberto Carlos Não conseguiu ganhar Vamos Zonete Zonete Tá meio perdido Aqui Zonete Tá meio perdido Como assim cara Olha esse gol Aqui ó Passou garoto Passou Agora só falta Passar outra vez Nossa esse passe Não tá saindo bem Né de verde Nossa meu passe Não tá saindo bem Mas agora pode melhorar Pode melhorar Com o Romário Na ponta do dedo O goleiro salvou Ronaldinho Bora Aqui Tá lá Tá lá 3x1 Vamos Rummenig Outra vez 3 dele Head trick Só no toque Hazard Aqui ó Maldini E Zonete Tirou Campbell Boa garota Aqui ó Bruxa Vamos Nossa Como assim Cara Boa Golaço Vamos lá Ah Eu fiquei vendido Dois jogadores vendidos No lance Dois jogadores vendidos No lance No mesmo lance Cara Que azar Boa Ainda bem que ele fez a opção Muito errada Nossa Bem Nossa Mas é isso Conseguimos aí 3x2 Foi uma partida legal O cara fez dois gols Ali O primeiro foi um chutaço De fora da área Mas é isso Vamos lá Vamos pra Mais uma partida Vamos lá Atualizou os dados Nossa terceira partidinha E o cara tem 1351 pontos Esse vai ser difícil Tô até vendo já Tô até vendo Que nosso adversário Tem o que? Olha o time do cara O primeiro adversário Que eu vejo Que tem Ji-Hu E ele tem Peter Jack Peter Jack é bom Eu queria muito Ter esse Peter Jack O cara usa 3 volantes Também Meu amigo Vamos nessa O cara tem Ji-Hu No ataque Deve que o cara Joga bem Deve que o cara Joga bem Mesmo Olha isso Já tentou aqui Tá bem que Não foi Bem Tá bem que ele Não teve resultados Porque ele sabe Aqui Esse Com esse técnico Aqui Pra você tomar Um gol Na saída de bola É muito fácil Não é nada difícil Pois gol Vamos Rummenigge Chegou Não Eu devo Ah Eu começo perdendo gol Assim já era Ah O cara se adiantou Muito bem Vamos aqui Ó Ronaldinho Ronaldinho Saindo do meio campo É perigo de gol Boa Boa Eu tenho sempre que fazer isso Deixar alguém na cobertura Porque o cara sabe fazer tabela Isso é um problema Chegou daqui Pancada O goleiro defendeu de novo Já é a segunda vez Peter Check Vamos lá Que jogo corrido Passou hein Passou 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 Nossa cara Tá difícil Tá difícil Hoje tá complicado Acabou o primeiro tempo 0x0 Por conta do Peter Check Peter Check Todas as vezes que eu cheguei Ele salvou Como eu dava Todos os meus goleiros Legend Pra ter O Peter Check Como eu faria isso Vamos aqui Bruxo Peter Check Coloca na cabeça de alguém Porque só assim Pra bola passar Só assim Nedved Chegou Bola nossa Bora Vamos aqui bruxo Coloca aqui Na cabeça de quem Vamos Nedved O goleiro salvou de novo É brincadeira Esse Peter Check É brincadeira O cara salvou outra vez Vamos Aqui Vamos O Menig Nem rebote deu O cara é tão brabo Que nem rebote deu Nossa Aí não André Aí tu fez muito mal Cara Vamos nessa Brincadeira 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 Que eu fiz isso Brincadeira Que eu dei o gol Eu dei o gol Pro cara Mano Que burrada Que eu fiz agora Vamos Maradona Aqui É isso Consegui Perder Ou não Ou não Ou não Ou não Empatamos Vamos Bora Bora Passou uma Até que enfim Passou uma Nunca desista É isso Vamos Eu dei o gol Mas consegui Fazer um Mano O Peter Check Dele salvou Tudo Cara Olha o Peter Check Dele Sete defesa Meu amigo Mas é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido E provamos aí Que nosso time Também é competitivo Nosso time Legend Também é competitivo Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu Fui E